Música Carecimos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos hoje a festa da ascensão do Senhor. No Brasil uma festa solene transferida para o domingo. No mundo inteiro normalmente a data seria quinta-feira passada quando se completam 40 dias da ressurreição do Senhor. Como diz a escritura, 40 dias depois Jesus sobe aos céus. Mas no Brasil como não é feriado, a igreja passa para o domingo. Então celebramos nesse domingo a ascensão do Senhor. Depois de ter estado com os seus discípulos um tempo especial, sempre o número 40, Jesus sobe aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos como nós rezamos no creio. Mas antes ele vai lembrar aos discípulos, E assim foi toda a igreja em todas as épocas. De podermos te proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E assim nós somos chamados também hoje a dizer a mesma coisa. Não temos outra pessoa, outra situação a nos colocar como sendo a nossa vida, A não ser estar com o Senhor Jesus Cristo. Anunciando a todas as pessoas. Dialogamos com todos, conversamos com todos, respeitamos a todos, Mas a nossa convicção é que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e nós queremos segui-lo E testemunhar que Ele está no meio de nós. Ele sobe aos céus, mas nos promete o dom do Espírito Santo. Vamos celebrar no próximo domingo. A festa de Pentecostes. E nesses dias, quem começou na quinta-feira passada, Começou a novena de Pentecostes. Ou quem vai começar agora, começa a semana de Pentecostes Para rezar, para aclamar aos céus, Para que se renove em nossos corações O dom, a ação do Espírito Santo em nossa vida Que nos faz saborear as coisas do alto, Enxergar as coisas de Deus em nossa vida. Em meio dessas confusões todas do mundo de hoje, Tantas divisões, separações, Tantas coisas que existem, Que nós possamos levar pela ação do Espírito Santo Continuar proclamando Jesus Cristo é o Senhor Em meio de todos os diálogos, Encontro com as pessoas, respeito às pessoas, Mas testemunhando em quem colocamos a nossa fé, Em quem baseamos a nossa esperança, Com a razão primeira e última da nossa vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Também com a festa da ascensão, Até Pentecostes, aqui no Hemisfério Sul, Diferente do Hemisfério Norte, que é em janeiro, No Hemisfério Sul, nós comemoramos a semana De oração pela unidade dos cristãos. Rezamos para que os cristãos, Aqueles que creem em Cristo, Possam realmente, em meio da diversidade histórica Que cada um tem, Em meio das várias situações que existem, Também rezar pela que nós possamos, Além de nos respeitar, nos amarmos uns aos outros. E nós temos uma bela experiência aqui no Rio de Janeiro, Do encontro ecumênico, Tanto com as igrejas históricas, Como também com as pentecostais. De tal maneira que a gente possa estar rezando juntos, Pedindo ao Senhor, Que a ação do Espírito Santo nos renove a nossa vida, E nos faça cada vez mais testemunhar, E nós caminhamos, Procurando justamente a comunhão, E a unidade. Portanto, a semana de oração, Pela unidade dos cristãos, Buscai a justiça, Temos um tema todo especial também, Para a semana de oração, Pela unidade dos cristãos. De tal maneira que nós caminhamos, Tanto na novena, A semana de pentecostes, Como também na semana de oração, Pela unidade dos cristãos, Rumo justamente a celebrarmos pentecostes, No próximo final de semana, Precedido da grande vigília de pentecostes, Meus irmãos e irmãs, Que nos faz cada vez mais estarmos abertos, A este dom de Deus, Que ilumina, conduz, renova, As nossas vidas. Vivamos intensamente, E sabamos ouvir, Justamente de Jesus, Ide pelo mundo inteiro, Faz de todos os meus discípulos, Pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe e guarde a todos, Em nome do Pai, E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto